A calamidade no planeta continua. Milhões de vítimas estão morrendo nas filas de hospitais em todo o mundo. Como foi anunciado ontem em todas as emissoras, a União Europeia decretou calamidade pública e interditou todos os seus portos e aeroportos. Ainda não se sabe exatamente como o vírus é transmitido, porém, foi constatado que 99% das espécies animais conhecidas, com exceção da espécie humana, incluindo insetos e invertebrados, são suscetíveis à transmissão do ambros titojoses, sem ter tido qualquer contato com a carne contaminada. Por isso, recomendamos, fiquem longe dos animais e não consumam carne em hipótese alguma. O vírus consegue se alojar dentro do organismo humano após a ingestão de carne animal e o óbito ocorre em até 24 horas após o consumo de alimento. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje nós vamos conversar sobre um lançamento que me surpreendeu muito positivamente, que é o segredo dos abreviatos do José Befa. Eu acho incrível a sensibilidade do escritor. Nós temos aqui uma distopia. São histórias que se passam no imaginário, mas que têm muita relação com a realidade. E é um gênero que vem me agradando muito com o passar dos anos. Eu estou lendo mais distopias. E nós temos aqui uma distopia nacional. O leitor já começa a ler o segredo dos abreviatos, vendo muita semelhança com o que nós estamos vivendo hoje. Obviamente, esse livro foi escrito antes da pandemia, mas nós temos um mundo totalmente modificado justamente por pandemias. Então, como vocês observaram aí no trecho que eu li no início do vídeo, as coisas começaram a piorar quando um vírus atingiu todos os animais da Terra. O modo de vida do ser humano passa a ser modificado de uma forma drástica. Em certos momentos, choca bastante. Primeiro vamos falar sobre a história, depois os meus apontamentos e curiosidades que eu identifiquei nessa história. Então, nós temos aqui o segredo dos abreviatos. A extinção da carne animal. Se as pessoas consumissem carne animal, era certo que elas iriam morrer também. Como ficaria essa indústria da carne, que é muito forte, né? A solução que essas indústrias tiveram foi o consumo da carne humana. Essa questão que o autor levanta aqui do consumo da carne humana é muito interessante porque é uma crítica justamente a esse grande mercado que nós temos de consumo de carne animal, que a gente sabe que as consequências que isso traz para a saúde, para o meio ambiente. Então, de certa forma, é uma crítica muito interessante por trás dessa questão, dessa sociedade distópica, consumir carne humana. E aí fica a questão, né? Por que não consumir os vegetais? Frutas, legumes, enfim. Porque como a indústria da carne animal cresceu, eles tiveram que aumentar o espaço para pasto, enfim. E com isso, a parte de plantio foi reduzida. Surge, então, o merca-alimento, o mercado dos alimentos, que era o maior grupo capitalista do mundo, formado pelas cinco maiores indústrias de alimentos do mundo. O capitalismo era muito forte nessa sociedade ainda, e eles queriam lucrar a todo custo. E para isso, então, era preciso reconfigurar toda essa questão do consumo de carne. E o leitor vai conhecendo aqui toda a ambientação da história, tudo o que aconteceu com o planeta no decorrer dos anos, através de relatos jornalísticos, de notícias, de um jornalista chamado Alexandre. E é muito interessante que, através dessas notícias, que os nossos protagonistas, que eu vou apresentar a vocês, eles começam a tentar se guiar, né? O que fazer da vida deles. Bom, isso tudo por quê? Temos aqui Mateus como o nosso protagonista. Mateus, a gente pode considerá-lo como um herói. Um herói que é capaz de fazer de tudo para salvar a quem ama. E ele era casado com Amanda e ela estava grávida. Esse era um grande problema nessa sociedade. As mulheres grávidas precisavam de um planejamento e de autorização para engravidar de pelo menos seis meses. Então, seis meses antes de tentar engravidar, elas precisavam de autorização. Eles não fizeram isso. Então, o bebê corria sério risco de virar um objeto, que era assim como as pessoas eram tratadas. E aí começa, então, a jornada de Mateus, onde a gente vai conhecer tudo o que se passa na história através dele e de sua esposa, que tentam buscar um lugar para terem esse filho de forma segura e um lugar onde não existisse o calibalismo. E esse lugar era chamado a Província dos Ursos de Vento, do que tanto a que nós estamos no subtítulo do livro. Bom, Mateus trabalhava no setor de metalurgia até que ele descobriu duas importantes pessoas que seriam sua esperança, que eram o Osman e o Tabor. Pelo que ele tinha ouvido falar, esses dois conheciam um lugar que ele poderia viver em segurança e criar o seu filho em segurança. E aí a gente vai acompanhando aí os desdobramentos dessa busca de Mateus por esses dois personagens, que não é como ele imaginava. Bom, e para isso, o Mateus se infiltra aí num caminho muito complicado, onde ele é vigiado, onde ele deveria ser dedicado 100% justamente a essa questão do merca-alimento. E nós temos aí, então, os abreviados, né, que causavam muito medo na população. Outro personagem que surge na história e que eu gostei bastante de ver foi o Luigi. Luigi era uma criança que Mateus conheceu em sua busca e por respostas em locais que poderiam ser seguros. Luigi era uma criança, então. E se a polícia do espelho, que é a polícia dessa sociedade distópica aqui, inclusive, eles agiam de forma muito repressiva e retaliadora, e se essa polícia do espelho encontrasse o Luigi, ele teria um fim trágico. Então, Mateus acaba encontrando ele e causa uma certa confusão ali para tentar salvar a vida de Luigi. Mateus acaba levando o Luigi para casa junto com a Amanda e eles decidem partir, então, com uma província dos Ursos de Vento. Eles partem aí numa longa jornada e a gente vai acompanhando isso daí. Tanto para pegar o trem, o metrô, era algo muito rigoroso, eles deveriam ter autorização, robôs acabavam checando suas identidades. Eles tinham que se desviar aí, tentar inventar métodos para não serem descobertos, né? Já que Mateus causou muita confusão com pessoas grandes, né? Com pessoas muito importantes e perigosas daquela sociedade que a gente conhece aqui no decorrer da história. A gente percebe aqui como que nesse governo totalitário, nessa sociedade distópica e nessa sociedade extremamente capitalista, a gente percebe que os sentimentos, que as emoções humanas vão se perdendo. E a gente vê isso quando Mateus vai conhecendo os personagens, né? As demais pessoas desse local. A gente tem essa jornada do Mateus e da Amanda para tentar encontrar esse lugar onde não existia o canibalismo e onde eles poderiam viver tranquilamente. Eles vão encontrando muitos desafios e a gente vê, ao final, o que acontece. Será que eles realmente encontraram? Será que eles sobreviveram? Enfim, é uma história que me prendeu muito justamente por retratar essa sociedade distópica. E as distopias me chamam muita atenção justamente porque a gente acaba refletindo a realidade. A gente tem aqui, então, o canibalismo como uma principal crítica ao consumo exacerbado de carne animal, de como que esses animais que a gente consome hoje, né? Eles causam sérios danos à natureza, ao meio ambiente. Então, aqui, as pessoas morriam para servirem suas carnes, né? Para as demais pessoas consumirem e tudo era tratado com a maior naturalidade. Então, nós temos aqui um ser vivo que mata outros seres semelhantes para consumo. José Befa também é autor de Dissidentes, Golpe de Estado, que também tem resenha aqui no canal. Foi um livro muito bacana que eu fiz a leitura ano passado. Gostei muito. É mais para o lado da fantasia, com personagens, com poderes, enfim. Assim como em Dissidentes, aqui no Segredo dos Abreviados, o autor levanta sérias e importantes críticas sobre regimes totalitários, sobre a questão da imprensa, que é fortemente repreendida aqui nesse livro. Para mim, foi uma experiência sensacional ler uma distopia nacional. Me fez refletir muito sobre nós enquanto sociedade. Me fez refletir também sobre muitas coisas coisas que a gente anda vivendo e que a gente critica, inclusive. E esse livro também, de certa forma, ele vai acabar mostrando para a gente como que é importante a gente viver em uma democracia. Então, é uma história que você se surpreende muito. É aquela história que realmente te deixa inquieto, te deixa com a cabeça mil. Bom, eu super recomendo essa leitura para vocês. como eu disse, é um livro repleto de críticas, crítica social, crítica política. E com certeza vai ser uma leitura muito enriquecedora para você que desejar ler. Caso você tenha interesse em adquirir O Segredo dos Abreviados, eu vou deixar o link aqui na descrição para a compra do livro. Tanto desse quanto de Dissidentes, também vou deixar a resenha nos cards e na descrição para vocês. Confiram também a resenha que tem lá no blog, a resenha escrita, eu vou deixar linkado também junto com a entrevista com o autor José Befa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa super indicação de leitura de hoje do quadro Leia Literatura Nacional. Me acompanhem nas redes sociais, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. A gente se vê numa próxima. Até lá. Tchau, tchau.